Boa tarde a todos e todas. Minha honra receber aqui hoje no Itamaraty o ministro de Relações Exteriores de Singapura, Ka Shanmugan. Eu já tinha me encontrado com ele em Nova Iorque, à margem da Assembleia Geral da ONU. E nossos governos têm estado em contato frequente, inclusive no mais alto nível. A presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o primeiro-ministro Li Hsien-Lung, à margem do G20 em Cannes. E as relações entre os dois países passarão a se beneficiar agora de uma embaixada residente de Singapura, em Brasília. É uma das razões que trouxe o ministro ao Brasil. E isso é motivo de grande satisfação para o governo brasileiro, ainda mais quando sabemos que Singapura tem muito poucas embaixadas no mundo. E ela é um país que só toma essa decisão depois de uma análise muito criteriosa do custo-benefício. E essa presença permanente governamental de Singapura ocorre na esteira de um período de crescimento muito significativo dos investimentos de Singapura no Brasil, numa série de áreas. Singapura é um líder mundial em logística, em excelência portuária e aeroportuária. A própria cidade de Singapura é o segundo maior porto. depois de Xangai, o maior aeroporto em termos de conexões aéreas. É um país que é um líder também na extração de petróleo, na produção naval, na produção de plataformas. São áreas de excelência que interessam muito ao Brasil, no momento que o Brasil se posiciona para dar um salto de competitividade em termos da sua própria infraestrutura, em portos, estradas, rodovias, ferrovias, facilidades portuárias. E assim sendo, então, é um momento extremamente oportuno para recebermos esta visita. Nós conversamos sobre assuntos de interesse comercial e econômico, nosso desejo de aumentar a cooperação no plano acadêmico. Assinamos hoje um acordo para a realização de consultas políticas e Singapura especialmente bem posicionado no plano das análises sobre a situação econômica e geopolítica no Extremo Oriente, mas também na evolução do quadro geoestratégico global. Eles têm estudos excelentes sobre a relação entre China e Estados Unidos, por exemplo, e para mim é sempre muito informativo e interessante o contato com as autoridades de Singapura do ponto de vista também de um compartilhamento de análises e troca de ideias sobre os grandes desafios da agenda internacional. Eu vejo com muito otimismo o desenvolvimento desta relação. O ministro Sean Muguin esteve com o meu colega Fernando Pimentel, da Indústria e Comércio, o convidou para um evento anual organizado em Singapura que atrai o setor privado da Ásia e da América Latina e espero também poder revê-lo em breve no contexto de um outro projeto no qual Singapura tem sido um dos maiores promotores, que é o do Fórum de Cooperação entre a América Latina e a Ásia, a Focalal, cuja próxima reunião terá lugar em Bali, na Indonésia, durante o mês de junho. Conversamos sobre a Organização Mundial do Comércio, onde Singapura historicamente tem desempenhado um papel muito ativo e esperamos que nossas posições continuem convergentes em relação a grandes números de temas da agenda internacional, inclusive reforma do Conselho de Segurança, um tema em relação ao qual o Singapura tem apoiado, teses que o Brasil também favorece, em particular na ampliação da categoria de membros permanentes com novos membros permanentes do mundo em desenvolvimento. Então, com essas palavras, passo a palavra ao meu colega. Muito obrigado, Maurício Fabriota. Estou muito feliz de estar aqui com a minha delegação para abrir oficialmente a nossa embaixada. Esse é um indicativo da proximidade que existe entre os nossos países. E também o comércio entre nossos países triplicou nos últimos dez anos. O Brasil tem um dos maiores superávitos nessa área. Em Singapura também temos muita cooperação nas organizações internacionais. Trabalhamos de perto na Ásia, fora da Ásia também. Estrategicamente, nós temos perspectivas e visões muito parecidas, apesar de nossos países terem tamanhos muito diferentes. E assim que as aeronias de Singapura abriram aqui no Brasil, o volume de negócios cresceu, também as pessoas vindo para cá, indo para a Singapura também cresceu. E agora estamos prontos para redescobrir uns aos outros. Eu espero que esta visita e a abertura da embaixada favoreçam essas relações. O ministro também falou sobre o Brasil desempenhando o papel mais importante no sudeste da Ásia. E nós queremos ter mais atividade econômica e mais cooperação ocorrendo entre nossas regiões. Eu convidei o senhor Pimentel para participar dessa conferência e também esperamos receber o ministro patriota em Singapura, ou diretamente uma visita, ou mesmo que ele esteja a caminho para participar de alguma outra conferência importante. Me encontraremos com ele em Bali também. Também vão me reunir com outros ministros depois, também ministro da Justiça. Portanto, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado. Agradeço vocês pela sua hospitalidade e sua abertura ao me receber. Eu tenho. Sim. Bom, como sabem vocês, estivemos presentes nos funerários do presidente Chávez em Caracas, a presidenta Dilma Rousseff, com o ex-presidente Lula, eu mesmo, o gobernador do estado de Bahia, eu acho que foi uma manifestação do respeito, do aprecio, da amizade, do reconhecimento que existe no Brasil por o papel do presidente Chávez, por uma intensificação de nossa relação bilateral, que conheceu um momento sem precedentes históricos durante a sua presidência, que aqui no Brasil coincidiu com a de três diferentes presidentes, em realidade, Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. Mas temos a confiança de que esta relação seguirá com este mesmo impulso durante os anos que vêm, agora que Venezuela é membro pleno do Mercosur, e estamos trabalhando para que esta incorporação se complete em todos os âmbitos de adopção da normativa, do arancel externo comum e outras disciplinas internas, e que estou seguro que vai beneficiar grandemente a economia e o povo venezuelano, assim como também terá benefício aos demais membros do Mercosur. Venezuela tem sido um líder também na integração sur-americana, na integração latino-americana, são também características que me parece que continuarão sob o liderança de um novo presidente venezuelano. A eleição convite aos venezuelanos a selecionar seu futuro líder, o que podemos dizer é que temos confiança na democracia venezuelana, e estamos seguros de que poderemos trabalhar de maneira muito eficaz com o futuro liderazgo. O senhor falou que eles têm interesse em aumentar os investimentos no Brasil. Ministros, o que tipo de investimentos podem vir agora? A gente tem que voltar para o investimento virtual, outros investimentos aeroportuais participam eventualmente, dos outros leilões, que não pode ser de portofias, aeroportias, ou mesmo de portos, aeroportos, com a expertise que eles têm. E também se, e aí queria também que o ministro comentasse, se houve alguma discussão em relação ao investimento de Jundon, se poderia sair efetivamente do Espírito Santo e vir para a Sul? Então a discussão que está naquela momento, que se houve o Espírito Santo hoje? Em relação à presença da Jurong no Espírito Santo, o governo de Singapura emitiu uma nota reafirmando e esclarecendo uma vez mais, para que não haja qualquer dúvida a respeito ou ambivalência, que é um investimento que se mantém, que representa um compromisso da empresa Jurong com o Estado do Espírito Santo, e não há qualquer razão para se duvidar deste compromisso. Fora isso, eu diria apenas que Singapura tem demonstrado um interesse grande pelas perspectivas oferecidas pela economia brasileira. Agora, então, estamos ampliando a nossa infraestrutura. Existem representantes de fundos soberanos de Singapura em São Paulo, de empresas de Singapura. Mas comentar muito brevemente também que muitas empresas brasileiras têm escolhido Singapura como sua sede regional, ou como sede de investimentos na própria Singapura, entre as quais Petrobras, Vale, Embraer, Queiroz Galvão e outras, o que dá a esse relacionamento um aspecto interessante de relacionamento verdadeiro de mão dupla. mais novos cidades na sua pergunta, em termos de investimentos, as empresas de Singapura, as empresas da Ásia que estão vindo para o Brasil, o Brasil é a quinta maior economia do mundo, então há muitas possibilidades, mas também empresas brasileiras estão tentando tirar proveito das grandes oportunidades que estão sendo fornecidas pela Ásia, ao sudeste da Ásia, e também temos uma economia de 2,2 trilhões de dólares, vocês podem ver Índia, China e também Indonésia, que também tem uma economia de 1 trilhão de dólares. O que eles precisam? Eles precisam de bens de consumo, precisam de bens de capital, precisam de bens de luxo, e eles precisarão de produtos, alimentos e, portanto, muitas oportunidades para o futuro. Singapura é um operador na área portuária, então em algumas áreas de Singapura nós conseguimos alcançar várias partes do mundo de maneira rápida, dinâmica, temos uma grande classe média, temos grandes oportunidades e as empresas brasileiras poderão participar dessas oportunidades, e poderão participar desse desenvolvimento que está ocorrendo na Ásia. Da mesma forma, várias outras empresas, Sancorp e outras, também empresas industriais estão vindo para o Brasil, estão também na América Latina, mas o Brasil representa 40% da economia da América Latina e representa muitas oportunidades. E temos um ótimo relacionamento com o Brasil, o ministro e eu discutimos mudanças estruturais que poderão ajudar a aumentar essas relações de mão dupla, eu discuti isso com o ministro Pimentel também. E se vocês olharem as indústrias que estão vindo aqui para o Brasil agora, por exemplo, na área de portos, também na área de petróleo, também relacionada à indústria de gás e petróleo, há muitas áreas para crescimento. E não precisa ser afim na Singapura, por exemplo, em Cuba. Está sendo construído um porto por uma empresa brasileira e isso vai ser gerenciado por uma empresa de Singapura, então também existem esses outros tipos de possibilidades. A senhora segunda pergunta, o que eu posso lhes dizer é que o meu ministério, eu tive uma reunião com o senador Carlos e eu discutimos esse projeto da empresa Jerome em Espírito Santo. E eles investiram 100 milhões de dólares e isso é algo que está sendo feito pelas empresas comerciais. Então, nós não pedimos para eles fazerem isso ou outro. Eles fazem suas decisões, eles fazem suas próprias decisões com o apoio das autoridades. E estão muito satisfeitos com o acordo que está em andamento. Já fizeram também a conclusão da barragem em dezembro de 2012 e eles querem concluir a construção até 2014, começar as operações lá nessa região até lá. E também temos várias pessoas da região que estão patrocinando essas pessoas, que possam vir para a Singapura e para atenderem um pouco das nossas lições e também possam trazer de volta para o Brasil. E o projeto permanecerá no Espírito Santo. É isso que foi. Há alguma concessão que o governo da Singapura ou as empresas de Singapura, eles estão interessados em participar das licitações na área de portos e aeroportos, essas são posições comerciais. Só mais uma, hein? É, três questões. A primeira é sobre a marchada brasileira na Borda do Norte, não sei só se a Borda do Norte tem a minha esvazerimento, mas países como o Revenido, por exemplo, já avisou que não vai estruturar. E o Brasil, 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 o Brasil. É, porque nós temos o Brasil, o Brasil. E o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. o embaixador Roberto Collin, que aliás deu uma boa entrevista hoje na imprensa, e avaliaremos quais são as condições exatamente antes de tomarmos uma decisão sobre a permanência dele ou alguma outra alternativa. Em contato também com outras embaixadas em Pyongyang. Muito obrigado.